E aí, tudo beleza? David Art aqui do Tiffial Design, tô gravando mais um vídeo pra você. Você sabe o que é um kit mostruário de gráfica? Você já teve um? É, eu sempre queria ter, nunca comprei, mas agora, ó, eu tenho essa caixa grande aqui, ó. Eu recebi da Zap Gráfica e vou mostrar pra você e vou contar também o que é um kit de mostruário gráfico que pode ser interessante pra você que trabalha como freelancer, assim como eu, ou tem agência e tem que apresentar as peças que você faz para o cliente. Beleza? Bora, vamos lá! Então, você sabe o que é um kit de mostruário? Um kit de mostruário gráfico. Eu vou te explicar nesse vídeo e vou mostrar, porque eu ganhei um, recebi um. Sempre quis ter, afinal, na época de faculdade a gente estuda e tal, mas eu nunca adquiri um. E agora a Zap Gráfica enviou pra mim esse kit de mostruário que tem um monte de coisa, olha. Tem cordão, tem mostruário de adesivos, você vê a qualidade dos adesivos, né? A gente sempre fica na dúvida, né? Vai fazer um adesivo, vai fazer um cartão de visita? Como que é, né? A qualidade do papel, do material, ó. Tem mostruário de camiseta. Aqui tem um monte de coisa. Beleza? Se você me segue no Instagram, você já deve ter visto isso daqui, porque eu postei lá nos stores. Se você não segue, você tá perdendo tempo. Então, já segue aí no Instagram, segue no TikTok, já deixa o like também, se inscreva no canal. Beleza? Ah, você pode ser membro também bem baratinho. E aí, tem muito mais coisas aqui. Eu vou passar alguns takes pra você enquanto você tá me ouvindo. Mas olha, tem caneta, tem um monte de coisa. E o que é um kit de mostruário? E por que pode ser interessante pra você? São amostras dos produtos que você vai trabalhar com o cliente. Então, por exemplo, você vai fazer uma caneta pro cliente. O cliente pede pra que você faça uma arte com uma caneta. Aí fica naquela dúvida. Utiliza qual caneta? Utiliza a que tem um tubo reciclável. Utiliza a que tem aquele gatilho, aquele botãozinho de apertar. Utiliza a que tem tampa. Fica sempre na dúvida, né? E hoje em dia é tudo online, as gráficas online. Então, fica difícil de entender, né? Você vai na gráfica pra poder ver? Você vai perder tempo? Não. Você tem um mostruário, você apresenta para o seu cliente. Você fala, olha, tem essas opções de caneta aqui. A nossa arte vai ficar de uma maneira nessa, de uma maneira nessa outra. E aí você escolhe. Vamos ver qual que é o custo-benefício? Vamos ver qual que cabe no orçamento? Qual que cabe no projeto também? Com isso, ele tem uma visão mais próxima do que realmente ele vai receber. Então, você vai fazer a arte e ele vai ter a percepção do que... De como será a aplicação daquela arte no material. Esse kit de mostruário serve pra isso. Com isso, você consegue fechar mais negócios, com certeza, né? Porque seu poder de convencimento aumenta. Sabemos que olhar pela internet é uma coisa. Mocap é uma coisa. Você pegar, abrir a embalagem, ver a caneta, ver a garrafinha, ver a capinha de celular, enfim. É outra coisa, né? Quando você pega, quando você vê realmente em mãos. Portanto, um kit de mostruário pode ser bem útil pra você, que tem clientes que precisam de peças gráficas, sei lá, pra eventos, pro dia a dia, papelaria em geral. Você apresenta pra eles, mostra o material, ele vai ter uma noção ali e claro que aí vai ter o valor da sua arte, do seu trabalho e que aí são outros clientes. Então, é como se você carregasse um portfólio ali de possibilidades pra que o cliente possa ver ao vivo, realmente ter essa percepção. E com isso, seu poder de convencimento fica maior, né? A sua apresentação também fica melhor, porque se torna um pouco mais profissional e você tem mais chances de fechar negócio. Basicamente é isso. Então, um kit de mostruário, então imagina que você tá, por exemplo, negociando com uma hamburgueria, uma hamburgueria. Aí você fala assim, ó, vamos fazer o cardápio? Aí ele fala, vamos fazer o cardápio. Aí ele pega e pensa, ah, vou fazer digital, acho que não precisa, né? Aí você fala, olha, mas cardápio, papel pode ser melhor. Olha a qualidade desse daqui. Imagina você apresentando isso pro seu cliente, né? E aí você mostra a qualidade do papel, a qualidade da fotografia. Aí ele vai falar, ah, mas é muito ruim, esse papel vai zoar, vai molhar. Você fala, não, mas tem uma versão aqui em plástico, ó. Tranquilinha, você não vai ter esse problema. Ou seja, você tem mais argumentos, mais possibilidades de negociação. E a gente sabe, né, que a gente que trabalha com peça gráfica, né? Ou desenvolvimento de identidade visual, quanto mais peças tiver dentro do projeto, mais trabalho. A gente tem, consequentemente, maior vai ser o projeto, tanto questão de produção, né? Você vai ter que trabalhar mais, mas também maior na questão monetária. Você vai cobrar um pouquinho mais, né? Projeto de marca, por exemplo, que é onde se faz cartão de visita, papel timbrado e só a marca, é X. Agora, um projeto que você tem que fazer boné, caneta, caderneta, cardápio, embalagens... Vai ficar mais caro, porque você tem que pensar de uma maneira mais estruturada, tanto quanto para pegar essas facas aí na gráfica, aplicar a sua marca da melhor maneira. Então, tem um processo, um trabalho, tanto operacional, quanto também intelectual, né? De estratégia. Então, você acaba cobrando mais. Então, se você é uma agência, se você é um freelancer que tem essa parte gráfica, se você trabalha com design de marcas também, design de marcas é bem interessante você ter essas peças que eu tô mostrando aqui pra você. É só uma parte do que eu tô mostrando. Como eu disse, eu mostrei bastante coisa lá nos stories do Instagram. Tem outras coisinhas que eu vou mostrar aí, mas é até difícil mostrar tudo, porque vem muita coisa no mostruário, no kit mostruário. Eu vou deixar a lista aí em texto pra você conferir e vou deixar o link da Zap Gráfica também pra você acessar e garantir o seu. O kit mostruário, ele é padrão, então você adquire esse kit mostruário e ele vai vir dessa maneira que eu tenho aqui, com as imagens aleatórias, tá? Com as artes ali diversas. Se você quiser, você pode fazer um kit mostruário seu também. É interessante, mas claro que aí o valor vai sair um pouquinho maior. Então, se você trabalha com identidade visual, se você trabalha com logos, se você trabalha com eventos, se você tem uma agência, faz a parte gráfica, super sugiro que você adquira esse kit mostruário, porque você vai adquirir uma vez só. E aí, ao menos que você fique rasgando o negócio. Se você cuidar bem, vai ficar pro resto da vida aí, praticamente. E você consegue apresentar pro cliente. Olha a qualidade desse cardápio aqui, pequenininho, com verniz localizado. Não sei se dá pra ver aí. Deixa eu ver se dá a ver. Acho que não tá dando o zoom, né? Mas tem verniz localizado aqui, muito chique esse daqui. Muito legal. E você apresenta pro cliente, meu, é outra coisa. É aquela história, né? Você fez foto da formatura aí, do seu colegial, da sua faculdade. O cara liga pra te oferecer uma coisa. Na hora que ele vai na sua casa, né? Não sei se ainda vai, mas vai na sua casa e mostra pra você aquelas fotos todas emoldradas, todas bonitinhas ali, dentro de um álbum bem feito. Você já muda, né? Você já tem uma outra percepção e a chance de se adquirir é maior. O kit mostruário serve pra isso. Então, você consegue ver a qualidade dos produtos, onde a sua marca ou a marca do seu cliente será impressa. Você consegue ver a questão de cor, de papel, textura, formato. Ter uma percepção real, realmente, e não só aquela coisa de mockup. E serve como argumento pra você conseguir mais din-din na hora de fechar com o seu cliente. E eu vou deixar o link abaixo da Zap Gráfica pra você conferir, ver se é interessante pra você ter um kit mostruário. Pra mim, é bem legal, porque eu posso conversar. Eu tenho alguns eventos, né? E aí surgem algumas coisas pra fazer de evento. Esse tipo de kit mostruário serve também nas reuniões, né? Tipo, você vai conversar e fala, ah, tem que fazer tal crachá. Mas como vai ser o crachá? Qual o tamanho? Não, ó, tem esse daqui. Que tal a gente seguir nesse formato? Pra mim, vai ser interessante como freelancer. Pra você, pode ser também. Então, segue o link aí da Zap Gráfica. Você já tem um kit mostruário? Você sabia o que é? Você já ouviu falar? Você sabia que você pode ter um kit mostruário pra apresentar pro seu cliente? Pra ver como que funciona na prática a sua arte? Como ela será aplicada? Deixa aqui nos comentários. Eu também vou deixar agora um outro vídeo falando sobre como você pode ganhar dinheiro com gráfica online, com gráfica rápida. Beleza? Você continua estudando. Inclusive, se você tem alguma dúvida, alguma questão de design que eu ainda não falei, manda pra mim no Instagram. Mas provavelmente eu devo ter falado das principais dúvidas que você vem a ter. Então digita aí no YouTube, Tiff of Design Mais Tema. Eu devo aparecer pra você. Beleza? Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Pode ser membro bem baratinho aqui do canal e ajudar ainda mais o Tiff. Segue no TikTok, segue no Instagram. Tem um blog com muito artigo e conteúdo pra você. Tiff of Design.com.br Eu vou indo nessa. Estudar aí galuxo. Estudar aí galuxa. Um forte abraço. Fica com Deus. Até mais. Valeu. Fui. Fui.